Dei um close em você Seu olhar e meu olhar Refletia no espelho Balançou meu coração Com a cor de um tom vermelho Quis dizer um pouquinho Mas não consegui Eu fiquei igual eu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma folha Com o vento eu também poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao longo Contando de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas às vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a sensação O que o vento leva o mesmo vento traz O que o vento leva 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 o mesmo vento traz Quis dizer Mas não consegui Eu fiquei igual eu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma folha Com o vento eu também poderia ir Quando eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado Com o vento de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas às vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva o mesmo vento traz O que o vento leva 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 O mesmo vento traz O amor pairando no ar Feito o sol no amanhecer Tanto brilho em teu sorriso Dei um close em você Seu olhar em meu pé Repetia no espelho Como só o meu coração Com a cor de um tom vermelho Quis dizer um ódio Mas não consegui Eu fiquei, ficou eu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma troca Como o vento também poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado contador de mim Esse amor que brilha em cada dia mais Mas às vezes falo com o meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva mesmo O vento traz O que o vento leva 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 O vento leva O vento leva O que o vento leva O que o vento leva O que o vento leva, 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 o que o vento leva atrás O amor pairando no ar, feito o sol no amanhecer Tanto brilho em teu sorriso, tenho um close em você Seu olhar e meu frio, repetia no espelho Como só o meu coração, com a cor de um tom vermelho Quis dizer o olho Mas não consegui Eu fiquei, ficou meu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma corda Como o vento também poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado, cantando de mim Esse amor que brilha pra não te amar Mas as vezes falo com o meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva, o mesmo vento traz O que o vento leva, o mesmo vento traz O que o vento leva, o mesmo vento traz Mas não consegui Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma corda Com o vento eu não me poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado, cantando de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com o meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva, o mesmo vento traz O que o vento leva, o mesmo vento traz O amor pairando no ar Feito o sol no amanhecer Conhecer, tanto brilho em teu sorriso, tem um close em você. Seu olhar e meu pé, refletia no espelho. Como só o meu coração, com a cor de um tom vermelho. Quis dizer, não ouviu, mas não consegui. Eu fiquei, ficou eu, vendo o vento te levar. Se eu tosse uma troca, como o vento estava em poder vir aqui. Como eu fui deixar acontecer assim, se estava aqui ao lado cantando de mim. Esse amor que brilha em grande dia mais. Mas as vezes falo com o meu coração, e ele diz que o tempo é a solução. O que o vento leva, mesmo o vento traz. O que o vento leva, o vento leva, o vento leva. O vento leva, o vento leva, o vento leva. Vendo o vento te levar Se eu fosse, eu não vou Com o vento eu não me poderia cair Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado contrato de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva, o vento me traz O que o vento leva, o vento me traz O amor pairando no ar, feito o sol no amanhecer Tanto brilho em teu sorriso, tem um close em você Seu olhar e meu frio revetia no espelho Tanto brilho em teu coração, com a cor de um tom vermelho Tanto brilho em teu amor Como o vento também poderia cair Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado contrato de mim Esse amor que brilho em teu coração, com a cor de um tom vermelho Tanto brilho em teu coração, com a cor de um tom vermelho Tanto brilho em teu coração, com a cor de um tom vermelho Tanto brilho em teu coração, com a cor de um tom vermelho Tanto brilho em teu coração, com a cor de um tom vermelho Tanto brilho em teu coração, com a cor de um tom vermelho Tanto brilho em teu coração, com a cor de um tom vermelho Tanto brilho em teu coração, com a cor de um tom vermelho Quis dizer o amor, mas não consegui Eu fiquei igual a eu, vendo o vento te levar Se eu fosse uma troca, como o vento tá, nem poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim, se estava aqui ao lado cantando de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com meu coração, e ele diz que o tempo é a solução Porque o vento leva mesmo o vento traz Porque o vento leva, porque o vento leva, porque o vento leva o vento traz Quis dizer o amor, mas não consegui Eu fiquei igual a eu, vendo o vento te levar Se eu fosse uma troca, como o vento não me poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim, se estava aqui ao lado cantando de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com meu coração, e ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva, porque 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 o vento leva, 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 o vento leva Filho em teu sorriso, tenho um close em você. Seu olhar e meu olhar, eu metia no espelho. Como só o meu coração, com a cor de um tom vermelho. Quis dizer o louco, mas não consegui. Eu fiquei, ficou eu, vendo o vento te levar. Se eu fosse uma tromba, como o vento estava em poder vir aqui. Como eu fui deixar acontecer assim, se estava aqui ao lado, cantando de mim. Essa dor que brilha cada dia mais. Mas as vezes falo com meu coração, e ele diz que o tempo é a solução. O que o vento leva mesmo, o vento traz. O que o vento leva, 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 o vento traz. Quis dizer, eu olho Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma cor Com o vento eu não me poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado do contrato de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas às vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva mesmo vou me trazer O que o vento leva O que é a dor, o que é o vento é o que viveu Traz O amor pairando no ar Feito o sol no amanhecer Tanto brilho em teu sorriso Tem um close em você Seu olhar e meu Reventia no espelho Como um sol no coração Com a cor de um tom vermelho Quis dizer o amor Mas não consegui Eu fiquei, ficou eu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma troca Como o vento estava em poder Como eu fui deixar acontecer Assim, se estava aqui ao lado Cantando de mim Esse amor que brilha pra não te amar Mas às vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva mesmo o vento traz O que o vento leva O que o vento leva O que o vento leva o vento traz O vento leva o vento atrás Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse eu não vou lá Com o vento eu me poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado do contrato de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva o mesmo voo atrás O que o vento leva 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 o mesmo voo atrás O amor pairando no ar Feito o sol no amanhecer Tanto brilho em teu sorriso Tem um close em você Seu olhar e meu frio Repetia no espelho Quando o sol no coração Tem a cor de um tom vermelho Quis dizer o amor Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse eu não vou lá Com o vento também pode vir aqui Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado Com o contato de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva o mesmo voo atrás O que o vento leva o mesmo voo atrás Quis dizer o amor Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse eu não vou lá Com o vento também pode vir aqui Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado Com o contato de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva o mesmo voo atrás O que o vento leva O que o vento leva O que o vento leva o mesmo voo atrás Traz O amor pairando no ar Feito o sol no amanhecer Tanto brilho em teu sorriso Dei um close em você Seu olhar e meu frio Revetia no espelho Eu não sou o meu coração Que eu acorde um tom vermelho Quis dizer o amor Mas não consegui Eu liguei Eu liguei E morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse eu não vou lá Com o vento também pode vir aqui Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado O contato de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva o mesmo voo atrás O que o vento leva, o vento leva, o vento leva, o vento leva, o vento traz Quis dizer, eu morro, mas não consegui Eu fiquei e morreu, vendo o vento te levar Se eu fosse uma folha, com o vento eu não me poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado do contrato de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva, o vento leva, o vento traz O que o vento leva, o vento leva O que o vento leva, o vento leva O medo dentro traz O amor pairando no ar Feito o sol no amanhecer Tanto brilha em teu sorriso Tenho um close em você Seu olhar e meu olhar Repetia no espelho Como um sol no coração Com a cor de um tom vermelho Quis dizer o olho Mas não consegui Eu fiquei, me morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma tromba Com o vento também poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado Contado de mim Esse amor que brilha Para não te amar Mas às vezes falo com o meu coração E ele diz que o tempo é a solução Porque o vento leva mesmo o vento traz Porque o vento leva Porque o vento leva Porque o vento leva o vento traz Quis dizer o olho Mas não consegui Eu fiquei, me morreu Eu fiquei, me morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma coisa Com o vento eu não me poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado Se estava aqui ao lado Contado de mim Esse amor que brilha Cada dia mais Mas às vezes falo com o meu coração E ele diz que o tempo é a solução Que o vento leva o vento traz O amor pairando no ar Feito o sol no amanhecer Tanto brilho em teu sorriso, tenho um doze em você Seu olhar e meu fio, refletia no espelho Vamos com o meu coração, com a cor de um tom vermelho Quis dizer o amor, mas não consegui Eu fiquei igual eu, vendo o vento te levar Se eu tosse uma troca, como o vento estava em poder vir aqui Como eu fui deixar acontecer assim? Se estava aqui ao lado cantando de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com o meu coração E ele diz que o tempo é a solução Porque o vento leva mesmo o vento traz Porque o vento leva Porque o vento leva o vento traz Porque o vento leva o vento traz Quis dizer o amor, mas não consegui Eu fiquei igual eu, vendo o vento te levar Se eu fosse uma folha Com o vento eu não me poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim? Se estava aqui ao lado cantando de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com o meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva o vento traz O que o vento leva o vento traz Trás, o amor pairando no ar, feito o sol no amanhecer. Tanto brilho em teu sorriso, tenho um close em você. Seu olhar e meu frio, repetia no espelho. Toma só o meu coração, com a cor de um tom vermelho. Quis dizer o amor, mas não consegui. Eu liguei e morreu, vendo o vento te levar. Se eu fosse uma troca, com o vento também poderia ir. Como eu fui deixar acontecer assim, se estava aqui ao lado cantando de mim. Essa flor que brilha cada dia mais. Mas às vezes falo com meu coração, e ele diz que o tempo é a solução. O que o vento leva, o mesmo vento traz. O que o vento leva, o mesmo vento traz. Quis dizer o amor, mas não consegui. Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse eu vou lá Com o vento eu não me poderia cair Como eu fui deixar acontecer assim Sustava que não era o contrato de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução Que o vento leva o mesmo voo atrás O que o vento leva O que o vento leva O que o vento leva E o que o vento leva E o que o vento leva Traz O amor pairando no ar Feito o sol no amanhecer Tanto brilha em teu sorriso Tenho 12 em 12 Seu olhar e meu olhar Repetia no espelho Como só o meu coração Tem a cor de um tom vermelho Quis dizer o amor Mas não consegui Eu fiquei, fico eu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma troca Como o vento também poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado cantando de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas às vezes falo com o meu coração E ele diz que o tempo é a solução Porque o vento leva mesmo o vento traz Porque o vento leva O que o vento leva o vento dentro de trás Quis dizer amarelo Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu posso eu vou lá Com o vento eu não me poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado contrato de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva o vento dentro de trás O que o vento leva o vento dentro de trás O amor pairando no ar Feito o sol no amanhecer Tanto brilho em teu sorriso Tenho um close em você Seu olhar e meu olhar Repetia no espelho Vamos com meu coração Que eu acorde um tom vermelho Quis dizer amarelo Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma troca Como o vento também poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado contrato de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva o vento dentro de trás O que o vento leva o vento dentro de trás Quis dizer amarelo Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma flor Com o vento dentro de trás Com o vento dentro de trás Com o vento dentro de trás Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado contrato de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva o vento dentro de trás O que o vento leva o vento dentro de trás O que o vento leva o vento dentro de trás O amor pairando no ar Feito o sol no amanhecer Tanto brilho em teu sorriso Tenho um doce Tenho um doce em você Tenho um doce em você Seu olhar e meu fiel Revetia no espelho Tanto brilho em meu coração Com a cor de um tom vermelho Quis dizer o olho Mas não consegui Eu fiquei Vendo o vento te levar Vendo o vento te levar Se eu trouxe uma troca Como o vento tava em poder Vendo o vento te levar Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado Cantando de mim Esse amor que brilha Pra não te amar Mas as vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução P despocai O que o vento leva Mesmo o vento traz O que o vento leva O que o vento leva O vento leva O vento volta Quis dizer Eu morro Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse eu não vou dar Com o vento eu não me poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado contrato de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas as vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução Que o vento leva o medo voando atrás O que o vento leva 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 E em você Seu olhar e meu olhar Refletia no espelho Como um som no coração Que eu acorde um tom vermelho Quis dizer o meu olho Mas não consegui Eu liguei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma troca Como o vento também pode me erguer Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado cantando de mim Esse amor que brilha pra não te amar Mas às vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução Porque o vento leva mesmo o vento traz Porque o vento leva Porque o vento leva o vento traz Quis dizer o meu olho Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma troca Com o vento eu não me poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado cantando de mim Esse amor que brilha pra não te amar Mas às vezes falo com meu coração Ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva o vento traz O que o vento leva o vento traz O amor pairando no ar Feito o sol no amanhecer Tanto brilha em teu sorriso Tenho um close em você Seu olhar e meu fiel Revetia no espelho Como só o meu coração Com a cor de um tom vermelho Quis dizer o meu olho Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma troca Se eu fosse uma troca Como o vento estava Nem poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado cantando de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas às vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva o vento traz O que o vento leva 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 o vento traz Quis dizer o meu olho Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma troca Com o vento eu não me poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado cantando de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas às vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva o vento traz O que o vento leva 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 O medo vem Traz O amor pairando no ar Feito o sol no amanhecer Tanto brilha em teu sorriso Tenho um doze em você Seu olhar e meu orel Repetia no espelho Como o sol no coração Com a cor de um tom vermelho Quis dizer o amor Quis dizer o amor Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma troca Como o vento também poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado Se estava aqui ao lado Conta tudo de mim E se a dor que brilha Eu não te ia amar Mas às vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva Mesmo o vento traz O que o vento leva 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 Mesmo o vento traz Quis dizer Mas não consegui Eu fiquei e morreu Eu fiquei e morreu